Olá meus amigos, minhas amigas, aqui na livraria Entre Livros, Sarau 16, conversa agora com a professora Maria Dalva Fondinelli Serqueira. Ela nos traz o seu penúltimo livro, Entre Trilhos e Dormentes. Inicialmente um pouquinho sobre a professora Maria Dalva nasceu aonde? Eu sou de Cocal, Cocal que é conhecido dentro do estado do Piauí, não só no estado do Piauí, mas nacionalmente como Cocal da Estação. E aí os leitores ao comprarem e lerem o livro vão saber porque Cocal da Estação. Ah sim, sim. Mas eu sou de Cocal da Estação. Porque tem Cocal de telha, tem uns três cocais mais ou menos, ou quatro, não sei quais. É Cocal, que é conhecido como carinhosamente Cocal da Estação, mas é Cocal oficialmente, Cocal dos Alves e Cocal de telha. Cocal de telha. Eles são próximos? Cocal e Cocal da Estação, sim, bem próximos. Cocal de telha já é aqui mais próximo de Teresina. Ah, certo, certo. Sim, é a infância lá em Cocal? Sim, eu nasci, na verdade, na zona rural de Cocal, eu sou de uma localidade chamada Videl, e nessa localidade já passava o trem, quando eu era criança eu já ouvia o barulho, aos seis, sete anos de idade eu fui morar com a minha avó materna em Cocal, bem próximo da estação, e a minha infância se deu entre a cidade e o interior, como nós chamamos aqui no Piauí. Então eu estudava na cidade, em Cocal, boa parte da minha formação, até o ensino médio foi lá, e nas férias eu sempre ia para o interior, brincar também, subir em árvore, caçar passarinho, tudo isso eu fiz na minha infância, uma infância muito boa. Sim, e aí os estudos devem ter lá levado para outros cantos? Sim, sim, certamente. Quando eu concluí o ensino médio, que naquela época eu fiz o magistério para a professora, na década de 90 eu prestei vestibular para a história na Universidade Estadual do Piauí, no período de férias, e lá na Universidade Estadual do Piauí eu fiz história e como todo mundo faz um curso superior, você precisa ao final do curso fazer um TCC. Sim, o que é o TCC? É, o trabalho de conclusão de curso. Então nesse trabalho final eu fui, tinha que escolher um tema, e na hora da escolha do tema o meu professor, professor Francisco Alcides do Nascimento, aqui de Terezina, que foi ministrar a disciplina para nós, ele instigando a todos, né, o que é que você vai pesquisar, o que é que vai ser o seu projeto de pesquisa, e aí ele olhou para mim e disse, ô Dalva, tu é de Cocal, tua cidade se chama Cocal da Estação, menina, tu já pensou nisso? Então era algo que eu já carregava comigo, porque o meu padrinho, ele era caçaco, né, como a gente chamava os conservadores de linha, morava em uma das casas dos conservadores de linha que tinha em Cocal, eu sempre brincava nos trilhos, entre os trilhos e dormentes, e daí eu comecei, né, em 2000, 2002, 2003, quando chegou o momento do TCC, a começar a pensar, a pesquisar sobre a estrada de ferro central do Piauí, aqui no Piauí, né, e aí o foco vai ser na cidade de Parnaíba, porque eu fui descobrindo que Parnaíba foi a cidade-sede dessa estrada de ferro, lá no início do século, quando tudo começou, no início do século XX, quando começou-se as primeiras vontades, vamos dizer assim, o desejo dos piauienses de, assim como nos outros estados brasileiros, também ter uma estrada de ferro, uma estrada de ferro e um porto, A estrada de ferro vai sair do papel e vai ser a estrada de ferro central do Piauí, que eu trago aqui na obra, que vai ser lançado agora em agosto, na Universidade Estadual do Piauí, lá em Parnaíba. Certo. Professora, a estrada de ferro central do Piauí, onde é que é o seu começo, onde é o seu fim? Olha, a estrada de ferro central do Piauí, né, como eles falam nas pesquisas que eu fiz, teve a sua pedra fundamental em Parnaíba, em 1916, né, foi lançada a pedra fundamental para a construção dessa estrada, e ela é uma estrada que ela foi 60 anos, vamos dizer assim, aproximadamente, para chegar aqui na capital. Então, na década de 60, quando ela chegou aqui, já não era estrada de ferro central do Piauí, porque já tinha passado por... Tinha sido administrada pela rede de viação cearense na década de 60, na década de 60 mesmo, ela passou para ser administrada pelo Maranhão, e já se tratava de um distrito de operações do Piauí, já interligada à rede, à estrada de ferro São Luís-Terezina. Então, era o trecho, né, que começou em Parnaíba, quando chegou à Terezina, já estava interligado ao Maranhão, sendo administrado por São Luís, e... Então, era um... Começou em Parnaíba, né, para chegar à Terezina, e aí, com a interligação, vai aí até o Maranhão. Certo. Há pouco, antes de nós conversarmos, começar a nossa conversa aqui, professor, a gente estava abordando, e eu fiz uma crítica, ao modelo desenvolvimentista nosso, que priorizou, né, a indústria automobilística, né, o asfalto, e em detrimento do trem, né. Hoje você vê que um vagão, quanto carga leva um vagão em relação a um caminhão? Um trem, quantos caminhões é um trem, por exemplo? Então, é com muita tristeza que a gente vê que o país parou. Um transporte que poderia ser muito mais eficaz, mais barato, e ele foi sendo deixado de lado, de lado, e nós ficamos pobres de estrada de ferro. É, infelizmente, né, eu discuto isso no livro, porque o livro é Entre Trilhos e Dormentes, a Estrada de Ferro Central do Piauí, Na História e na Memória dos Parnaibanos, é uma discussão que eu faço trazendo as pessoas para dentro da história como nós falamos. E nesse momento aí, da entrevista que eu fiz com os vários ferroviários, eles falam exatamente dessa dor, dessa saudade, dessa tristeza, que o modelo desenvolvimentista, principalmente desenvolvido no Brasil por JK, porque as pesquisas apontam isso, outros trabalhos já trazem isso, mostram a opção que o país fez naquele momento, e aí reflete hoje, no momento atual, e que é uma opção da década de 50, mais ou menos, quando os nossos presidentes começam a investir mais no transporte, no caminhão, na rodovia, em detrimento da estrada de ferro. E isso vai trazer, de fato, nós podemos chamar de esse prejuízo, quando a gente avalia o que poderia, como você coloca, um trem carregar em detrimento em comparação com um caminhão. E aí vai ser o país todo, são vários trabalhos que eu tive a oportunidade de ler, que tratam dessa desativação. Porque eu faço recorte temporal aqui no meu livro, e aí eu começo em Parnaíba na década de 60. Porque vai ser na década de 60 que a estrada de ferro central do Piauí vai entrar para um estudo que foi feito no Brasil, onde eles estavam vendo as estradas consideradas deficitárias, para que essas estradas fossem desativadas. Então, na década de 60, nós vamos começar a ter no Brasil a desativação de várias estradas, que, claro, não se concretiza naquele momento, porque a nossa aqui, o trecho, né, de Parnaíba à Teresina, ele foi desativado para cargas e para transporte de passageiros na década de 80. Então, é um momento em que os ferroviários vão sentir-se angustiados, porque começam a ouvir falar, né, vai ser desativado, vai ser fechado, e isso vai causar essa angústia na vida deles e das famílias e da cidade, não só Parnaíba, Teresina também, porque eu pesquisei no arquivo público aqui em Teresina, pesquisei em jornais parnaibanos, onde as notícias da desativação eram frequentes. E falando com os ferroviários, com os quais eu tive a oportunidade de entrevistar, porque hoje são senhores, já nos seus 80, 90 anos, eles falam disso, né, da desativação, de como esse momento foi difícil para eles, e de como ainda hoje eles sentem a saudade, como muitos ferroviários brasileiros, de ver o transporte ferroviário outra vez, de ver o trem nos trilhos, novamente, no Piauí, como eles colocam. Você trafega a Europa inteira de trem. Você tem trem para passageiro, tem trem de carga, tem trem misto, é trem para todo lugar. O Oeste americano foi desbravado, e lá estava o trem. Aqui no Brasil nós tivemos o Barão de Mauá, um sonhador que pensava muito isso. Os ingleses construíram muitas estradas de ferro por aí, mas, infelizmente, o pensamento foi muito infeliz nessa escolha, priorizando o asfalto, o caminhão, a indústria automobilística, né. A gente vê, por exemplo, a soja sendo carregada nessas estradas cheias de lama, caminhões atolando. Já pensou um trem passaria por ali, levando tudo num preço muito mais baixo, porque um trem, por exemplo, poderia transportar mais do que 50 caminhões, né, professor? Sim, certamente. E nós, brasileiros, iríamos sentir isso no bolso, na hora de ir ao supermercado, na hora de fazer nossas compras, porque seria um transporte que é considerado por todos como mais barato, e que, portanto, nós teríamos um retorno mais barato. Quando a gente pensa no transporte, quando a gente pensa na carga, nós também temos que ver o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa ida ao supermercado. E isso, de fato, faria uma diferença enorme para o país. Tem uma outra coisa, por exemplo, a senhora que é estudiosa do assunto, existe uma ferrovia chamada Ferrovia Norte-Sul, que ela parece que nunca fica pronta, tem uma parte que vai passando aqui no Piauí, toda hora é paralisada, porque surgem problemas de corrupção, de verba, falta o dinheiro, a gente não sabe onde é que vai dar. Pois é, infelizmente, os projetos são muitos, mas sair do papel, parece que eles travam lá. Existe, de fato, esse projeto, sim, todos nós sabemos, a mídia já divulgou, mas é um projeto que não se conclui. Fica mesmo no projeto, no papel, o que nós acabamos vendo são denúncias de desvio de verba, de paralisação, e nós acabamos ficando na esperança, esperando que esse transporte possa, pudesse ser reconhecido como um transporte que realmente pode trazer benefícios para o país, pode trazer uma economia, pode garantir uma sustentabilidade maior. Enquanto isso, enquanto a gente vai ficando para trás, o que se observa nas grandes tecnologias do mundo moderno são os chamados TGV, por exemplo, trem de grande velocidade, francês, o trem japonês, que trafega a não sei quantos quilômetros por hora e rapidamente faz uma ligação segura e confortável, não é? Pois é, infelizmente no Brasil nós não temos esse transporte, é o trem bala também, o trem bala que a gente escuta falar tanto, vê tanto na televisão, então seria sim um transporte que hoje o Brasil era para ser cortado por ferrovias, e nós só teríamos a ganhar com isso. Certo. Bom, professor, eu achei muito, muito interessante a sua abordagem entre trilhos e dormentes, a Estrada de Ferro Central do Piauí, na história e na memória dos parnaibanos. Quer dizer, é... Por que que não fica na memória dos teresinenses, fica só na dos parnaibanos? Olha, na verdade, é na memória mesmo dos piauienses. Sim. Mas é que, no trabalho de pesquisa, nós temos que fazer um recorte espacial, um recorte temporal. Pois é. O recorte espacial foi Parnaíba. Sim, sim, sim. E aí, por ser parnaíba, as pessoas que eu entrevistei, eu entrevistei dez ferroviários, que muitos, alguns, não nasceram propriamente em Parnaíba, mas eles se dizem, se identificam com a cidade, parnaibanos. Pois é. Sim, sim. Daí, quando eu fui fazer o título, como eu trabalhei com eles, com essas pessoas, então, eu trouxe a memória dos parnaibanos. Que a memória dos parnaibanos mesmo, ela é povoada, assim como dos teresinenses, pelo trem. Sim. Pelas viagens, porque Parnaíba foi sede dessa estrada de ferro. Parnaíba teve a estrada de ferro também ligando Parnaíba a Luiz Corrêa. Luiz Corrêa, sim, sim. As viagens de amarração, que todos eles... Amarração é como era conhecido Luiz Corrêa. Isso, isso, isso. Para quem não sabe. E aí, são muitas memórias, são muitas histórias. A cidade hoje tem o Museu do Trem do Piauí, o Complexo Ferroviário, alguns prédios, eles foram tombados. São sede hoje da Secretaria de Educação Municipal. E aí, por isso, veio os parnaibanos. Mas, na verdade, se nós sairmos desse contexto acadêmico, porque eu tinha que fazer o recorde temporal, espacial, são dos piauienses mesmo. Aqueles que conviveram, viajaram, trafegaram no trem, moraram na beira da linha. Cidades que vão surgir na beira da linha, como o Cocal da Estação, a minha cidade. Foi uma cidade piauiense que vai surgir na beira da estrada de ferro. Certo. Foi só uma molecagem, uma provocação da minha parte. Eu adoro aquela cidade. Mas, como a senhora mesmo diz, ali foi o berço dessa estrada de ferro. Mas eu queria lhe parabenizar por esse seu livro, que vem também despertar consciências a respeito dessa problemática que nós abordamos agora, contando a história do que foi a ferrovia e também os problemas que nós temos com a nossa ferrovia atualmente no país. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso ao seu livro. Será o 16? Só para vocês. Mais um intervalinho. Olha, gente, é muito rápido.